Vamos seguir aqui com o nosso Balanço Geral, uma hora e 18 minutos agora. Olha, vou falar uma coisa pra você. Dá pra acreditar que bebida alcoólica e refrigerante, até aquele cafezinho de todo dia, pode deixar a gente velho mais rápido? Olha, segundo um neurocientista americano, o consumo dessas bebidas em excesso pode acelerar o envelhecimento da pele. E o Balanço Geral tá trazendo pra você agora uma reportagem pra falar sobre isso. E a gente vai ficar aqui assistindo juntos, ó. Bebida alcoólica, refrigerante e aquele cafezinho. Se eu te contar que causa uma desidratação, que você pode ficar mais velho, a pele pode ficar envelhecida por conta do refrigerante, isso faz você querer parar de tomar? Aí pesa, aí vai pesar agora, eu vou pensar muito bem antes de tomar. Não sabia? Não. No decorrer do tempo também todo mundo vai envelhecer, não vai deixar de tomar as coisas boas, né? O problema é que essas bebidas, segundo esse neurocientista americano, podem não favorecer a aparência ao longo do tempo, por causa da desidratação que causam no corpo. Evite essas três bebidas porque elas podem fazer sua pele parecer mais velha. O vídeo viralizou na internet. Robert Love afirma que a bebida alcoólica está em primeiro lugar no ranking, porque envelhece a pele e também o cérebro e o corpo. O álcool realmente interfere nisso, não é um produto que vai trazer grandes benefícios, muito pelo contrário, ele pode, assim, acelerar o envelhecimento celular, e aí piorar a qualidade da pele, piorar a qualidade intestinal, piorar a qualidade de vida do indivíduo, principalmente quando consome em excesso. Em segundo lugar, aparece refrigerante e bebida gaseificada, que são ricos em açúcar, são viciantes e não ajudam na flora intestinal. E se engana quem pensa que as versões sem açúcar ajudam. Refrigerante sem açúcar é ainda pior. E especialistas confirmam a má escolha. O excesso de adoçante, que aí o pessoal às vezes toma um litro, dois litros de refrigerante por dia, pode atrapalhar também, não é uma boa pedida. Muita gente nem toma água, parece que tenta se hidratar com o refrigerante o dia inteiro, parece que é só refrigerante, refrigerante. O famoso cafezinho é a grande surpresa entre as bebidas que podem causar envelhecimento precoce da pele. Apesar de trazer muitos benefícios para o corpo e a mente, a cafeína em excesso pode ser prejudicial em vários aspectos. O consumo da cafeína em excesso, ela gera um potencial de desidratação que pode piorar também esse aspecto da pele, de envelhecimento, mas não só isso. O excesso de cafeína também altera a mucosa do intestino, do estômago, então pode alterar a absorção de outros nutrientes. Tem pessoas que tomam um grande quantidade de café e não dormem à noite, tem uma sensibilidade maior à cafeína, então gera uma insônia na pessoa, e essa pessoa que não dorme à noite também piora a qualidade de vida, então envelhece. Então, são vários aspectos que eu falo, tudo em excesso faz mal na vida. A Ana Caroline não nega o consumo do grão. A meia é triste, porque eu acho que eu não vou deixar de consumir. Se a paixão é tanta assim, como conseguir suspender o consumo para ficar mais jovem? O melhor é contar com uma moderação, porque aí não tem problema, dá para prolongar um pouquinho o envelhecimento. Ou então é só seguir o exemplo da Carol, que não toma nenhuma das três bebidas. Será que ela revela o segredo para a pele bela, aos 45 anos? Água. Água é o meu dia a dia, água. O cabelo muda, a pele muda. Acho que a água realmente, assim, a chave de tudo é realmente beber muita água diariamente. Tá aí. Tem gente que gosta em excesso, tem gente que gosta em moderação. Vamos dar sequência aqui no nosso Balanço Geral, porque agora é hora da gente falar de esportes. Amanda Negrelli. Tudo bem? Boa tarde. Bom demais. Vamos lá, vamos falar de futebol.